A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos, produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, na continuidade do estudo da obra Evolução em Dois Mundos, estamos no capítulo quinto, Células e Corpo Espiritual, e hoje iniciaremos o subtítulo que é Motores Elétricos Microscópicos, e ele começa nos falando assim, dispostas na construção da forma, em processo idêntico ao da superposição de tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa. Quanto os tijolos vulgares são constrangidos à submissão, ante as linhas traçadas pelo arquiteto, que lhes aproveita o concurso na concretização do projeto específico. E eu lembro, amigos, talvez até por eu ser mais velha, na escola havia essa analogia, não é, das células e da construção. Então, as células como se fossem tijolinhos na construção do organismo. E aqui, quando ele fala do arquiteto, vamos pensar assim, somos co-criadores num plano menor. Num plano menor, porque é a nossa competência para isso. Agora, num plano maior, são esses arquitetos espirituais, esses espíritos superiores, que estabeleceram essa co-criação. Então, na verdade, essa nossa forma, essa nossa estrutura, nós não teríamos competência de criá-la. Com certeza, essa elaboração toda, esse projeto, vamos colocar, esse projeto humano foi feito pelos arquitetos espirituais, esses espíritos, que são os co-criadores. Vou novamente trazê-los, porque a gente não pode esquecer deles, não. O que está no livro dos espíritos, é questão 112 e 113, né? Primeira ordem, espíritos puros. Aí vem, é uma classe única, não é? E ele coloca, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para eles, é a vida eterna que realizam no seio de Deus. gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas esta felicidade não é, absolutamente, a de uma, e aí está grifado, meus irmãos, ociosidade monótona, vivida numa perpétua contemplação. Então, eles são, vamos prestar atenção, os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, eles executam esse plano divino, por quê, gente? A lei de Deus está na consciência, então, eles estão integrados a essa maravilhosa lei que é harmônica. E ele coloca o seguinte, né? Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoar e lhes designam sua missão. Assistir os homens no seu desespero, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, constituem para eles uma suave ocupação. São designados, algumas vezes, sobre os nomes de anjos, arcândios ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas seria presunçoso aquele que precentesse tê-los constantemente às suas ordens. E aí, para agradar a Maria Emília, Maria Emília Tourinho, ela sempre fala assim, adeus a tudo pão Jesuszinho. Eu vou ler a questão 625, em que Kardec pergunta assim, de O Livro dos Espíritos, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Respondo aos espíritos. Vê de Jesus. E Kardec coloca para nós um comentário bem interessante. Jesus é, para o homem, o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque ele era animado pelo Espírito Divino. E o ser mais puro de todos os que apareceram na Terra. Então, na Terra, não apareceu ninguém mais puro do que Jesus. E ele nos foi dado como guia e modelo pela misericórdia divina. E aí ele coloca, continua a dizer, Se alguns daqueles que pretenderam destruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o têm desviado, através de falsos princípios, foi por se terem deixado dominar eles próprios, por sentimentos muito terrestres, e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos têm apresentado como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Então, os outros reveladores que vieram, trouxeram de acordo com o seu entendimento. E por quê? Ainda havia uma predominância da matéria, não havia neles a capacidade, um total domínio sobre a matéria, no meio das verdades, vieram muitos equívocos. Mas Jesus, não, ele veio trazer a verdade numa adequação, numa forma didática, para que nós pudéssemos conhecer e servir dentro dessa possibilidade nossa de terráqueos. Dentro do planeta Terra, a gente pode ter o entendimento e ter o esforço da execução daquilo que Jesus veio ensinar. É essa adequação que é perfeita. E ele não confundiu o ensinamento com outras questões. Embora tivesse adequado aos costumes, tudo aos hábitos da época, mas até hoje a gente vê que tirando a parte do costume, do local, a gente tem uma verdade limpa, límpida. Uma orientação perfeita para todos nós. Então, isso porque a gente falou dos arquitetos, daqueles espíritos que têm a competência de planejar, de cumprir, de selecionar o material e têm a antevisão do projeto, porque o arquiteto faz isso, está lá no papel, antevisão do projeto. E aí, aos poucos, vai sendo feito. Mas tem essa visão de futuro. Então, esses espíritos superiores, eles têm a visão de futuro. E aí, continua André Luiz falando. É assim que essas células são funcionárias da reprodução no centro genésico, trabalhadoras da digestão e absorção no centro gástrico, operárias da respiração e fonação no centro larígio, da circulação no centro cardíaco, servidoras e guardiães fixas ou migratórias do tráfico e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico, aí é a questão sanguínea, né? Auxiliares da inteligência, desculpa, isso não, eu errei, na circulação é o centro cardíaco, no servidor e guardiães fixas ou migratória de tráfico e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico, que é esse centro que a gente leu ainda há pouco, que é o centro de força vital no perispírito, relacionado com o complexo mesentérico e o baço, no corpo físico, que recula a distribuição e circulação dos recursos vitais, a formação e a reposição das defesas orgânicas através do sangue. Esse é o centro esplênico. Auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral e administradoras e artistas no centro coronário, amolgando-se as ordens mentais recebidas e traduzindo na região de trabalho que lhes é própria a individualidade que as refreia e influencia com justas limitações no tempo e no espaço. E aqui a gente tem uma colocação muito interessante, que elas se amoldam às ordens mentais recebidas. E vamos pensar que ordens mentais são estas. Essas ordens mentais são os impulsos, as vontades, os desejos, que a gente muitas vezes faz até de uma forma sem pensar, mas que tem a ver com a nossa posição evolutiva, tem a ver com o uso do nosso nível arbítrio, tem a ver com a lei de ação e reação. Então, elas são obedientes a tudo isso. Nós trazemos uma bagagem, uma bagagem que precisa ser revisada, revisitada. Não somos frutos apenas do hoje. Temos todo um passado, temos toda uma vivência. E a gente tem que ver, porque muitas vezes eu falo assim, não, eu sou muito boa. Será que eu não sou vingativo? Não, não tenho essa ideia de vingança, não. Observa, meus amigos, qual é a minha posição quando eu vejo, por exemplo, um filme. E quase sempre é difícil um filme que não tem uma situação lá, uma cena de violência. Como é que eu fico e por quem eu vibro? Será que eu fico contente quando aquele personagem, aquele mau caráter, ele é morto, ou ele perde? Eu falo assim, ainda bem. Olha a luta, e tem até essas canções, a luta do bem contra o mal. E a luta do bem contra o mal não é o bem abraçando o mal e convertendo, não. A luta do bem contra o mal é o esmagamento do outro. Eu tenho que começar a pensar sobre isso. Será, e isso é uma situação que nós estamos vivendo, eu digo no Brasil, mas com certeza no mundo, a questão da violência, em que há extermínio. E como é que eu fico quando o noticiário fala assim, ah, morreu, mas é porque ele era envolvido no crime. Eram todos envolvidos no crime. Será que eu tenho um sentimento de alívio? Ah, ainda bem, né, que não foi nenhum trabalhador, não foi nenhum homem de bem. Mas, ué, eu não digo que todo mundo é espírito imortal? Que há a possibilidade da reencarnação é para a melhoria, é para o progresso? Eu não falo isso? Como é que nessa hora em que há desencarnação de alguém, eu falo assim, ainda bem, né, ainda bem. Então, na verdade, eu falo que eu sou contra a pena de morte. Mas no momento em que as coisas acontecem, eu aplaudo essa violência. e muitas vezes assim sem refletir, sem pensar, ainda está em mim. Por isso que o autoconhecimento é importante, né, para eu ver. Por quê? Esse tipo de impulso, esse tipo de impulso, né, esse tipo de ideia, esse tipo de vibração vai interferir exatamente nesses centros de força e como as células são obedientes, está lá, obedientes, elas vão refletir esse meu estado que está em desarmonia com a lei de Deus. Vamos pensar um pouco nisso? Bem, amigos, estamos, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, estudando essa obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo quinto, que é intitulado Células e Corpo Espiritual e estamos no subtítulo, que é o terceiro item em que se fala sobre motores elétricos microscópicos. Então, estamos falando dessa obediência que o corpo tem. Então, muitas vezes, a gente passa por questões orgânicas dentro da reencarnação, achando, atribuindo a causas anteriores, a situações de vida passada, a uma grande expiação, que, na verdade, eu estou construindo isso. É causa atual das aflições, causa das aflições, que é um outro tema que tem no Evangelho e que a gente não pode fugir de pensar. Para pensarmos da nossa vida e para vermos, gente, como é que Deus é bom, dando-nos sempre a oportunidade de mudança. Sempre vamos ter a oportunidade de fazer o melhor. Então, causas atuais das aflições, eu vou pedir licença aos companheiros para a gente ler, né? Para a gente ler um pouquinho. É o capítulo quinto, item quatro. Ele fala assim, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando sua origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque foram resultado do interesse ou da vaidade e nas quais o coração não teve nenhuma participação? quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? E aí chegou ao ponto que eu gostaria de falar. Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Então, eu como muito ou não me alimento? eu me agito muito eu sou muito apaixonada na defesa de meus pontos de vistas e aí eu me encolerizo facilmente quando eu sou contrariada. tudo isso gente vai ter uma repercussão eu vou mexer com um com esses centros e eu vou desarmonizar esses centros e eles vão responder de acordo com a minha ordem que é desarmonia que é doença né é essa enfermidade em função de que? da intemperança e dos excessos cometidos quantas emoções como é que eu me desgasto muitas vezes escolhendo como diversão situações que me vamos dizer assim me irritam em que eu chamo que eu estou torcendo mas na verdade eu estou irritada eu estou tensa eu tenciono né eu sobrecarrego o meu sistema nervoso e aí eu começo a ter insônia eu começo a ter desequilíbrios às vezes até levando tombos a gente tem uma amiga né que quando ela entra numa faixa de desequilíbrio tudo isso mesmo sendo alguém é uma atleta ela é atleta mas ela começa a levar tombos ela começa e agora então que ela está numa fase assim muito preocupada com algumas questões algumas questões lá da vida do emprego dela e tudo hoje eu soube que ela acabou levando um tombo e acabou fraturando o rádio né que é esse osso aqui do nosso do nosso membro superior né do braço olha só gente então em função de que do pensamento do pensamento que se acelera a gente tem até os companheiros estudiosos falando da síndrome do pensamento acelerado em que eu começo e aí eu não vou dar conta na velocidade que eu estou pensando e eu acabo adoecendo e aí eu não consigo nem fazer aquilo que eu poderia fazer se tivesse um pouquinho mais de moderação um pouco mais de temperança entendemos meus amigos então quando eu começo a ver esse comando eu penso assim ah mas eu como filho de Deus eu posso ter um corpo saudável eu posso ter uma vida melhor mesmo que o meu corpo esteja doente eu posso ter um funcionamento saudável e nós falamos no programa passado daqueles amigos queridos né Jesus Gonçalves Amazonas Hércules Gerardo Mendonça o próprio Chico Xavier mesmo então por que pela posição mental em harmonia com a lei de Deus e ele então vai encerrando esse capítulo falando assim temos desse modo quer dizer temos as células desse modo por microscópicos motores elétricos com vida própria subordinando-se as determinações do ser que as acutina e que lhes imprime a fixação ou a mobilidade indispensáveis a função que devam exercer no mar interior do mundo orgânico formado pelos líquidos extracelulares a se definirem no líquido lacular que as irriga e que circula vagorosamente então vamos ver o que é líquido lacunar é aquele líquido né que é que preenche as lacunas entre as células né na linfa que verte dos tecidos interessado ao sangue vamos ver o que é que é a linfa líquido transparente amarelado ou incolor que contém em suspensão glóbulos brancos e circula no organismo em vasos próprios chamados vasos linfáticos e no plasma sanguíneo que se movimenta né esse plasma sanguíneo o que que é isso é o fluido sanguíneo composto de 90% de água então o ser humano de 4 a 5 litros de 7 a 8% de proteínas e de outras substâncias formando a parte líquida coagulável do sangue então é a gente tem né essas células vamos dizer assim nadando né circulando no líquido lacunar que as irrigas e que circula vagorosamente na linfa que verte dos tecidos interessada ao sangue e no plasma sanguíneo que se movimenta bem rápido além de outros líquidos intersticiais e que que é o líquido o que que é intersticial que ocupa os interstícios isto é pequenos espaços situados no interior de uma estrutura característicos do meio interno então meus amigos a gente está vendo aqui tudo certinho né tudo certinho tudo organizado tudo funcionando tudo ajudando a gente a progredir a evoluir e aí vamos fazer um trato com a gente mesmo eu quero evoluir quero lembra daquela leitura que nós fizemos dos mundos superiores em que não há doença em que o espírito não está sujeito às vicissitudes da matéria né em que ele está mais livre em que ele está feliz do relacionamento é bom em que ele não anda pesadamente né é não se arrasta pelo solo ele consegue planar ele consegue deslizar e a gente não quer isso a gente quer então vamos começar a trabalhar em nós essas causas atuais das aflições no dia de hoje meus amigos eu não tenho que guardar o que me aborrece o que me deprime o que mina as minhas energias isso como o filho de Deus não tem que ter espaço na minha vida não vamos substituir essas questões por questões que levem a harmonia a beleza a paz a luz a esperança ouçamos uma boa música cultivemos a boa palavra trabalhemos em nós a gratidão a alegria de viver e com certeza gente o fluxo da vida será cada vez melhor esta é a vontade de Deus muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou programa estudo das obras de André Luiz 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 de André Luiz